Glória Senhor, aleluias, Glória Senhor, obrigado por me resgatar, obrigado por me tirar daquele mundo cruel, obrigado Senhor, obrigado Senhor, exaltados demais, no mundão tá cheio de exaltados demais, se achando valentes capaz, se achando polivalentes, estridentes, exaltados demais, ora, ora, caia de joelhos, faça sua oração, quem ora melhora, mude o seu coração, não passe guerra, passe amor, clame a Jesus, clame a Jesus com amor, já fui louco, fui mudando aos poucos, eu queria tudo aquilo que me prejudicava, ostentava o inimigo, me matava, e hoje eu vejo no mundão, os exaltados demais, se achando valentes capaz, se achando polivalentes, os exaltados demais, ó Senhor, glórias, aleluias, ó Senhor, obrigado por me resgatar, me colocar no meu lugar, uns falam que estou louco, não, estou vivendo, curtindo aos poucos, a minha família, meus filhos, me afastei do mundão, sumi do lado, daqueles inimigos, que por causa de um real, te mata, te faz mal, é, hoje na igreja, meu coração almeja a paz, dobro meus joelhos, falo com Deus, tenho paz, tenho paz, um homem feliz, não tenho riqueza, mas não tenho tristeza, voltar pro mundão, jamais, eu fugi, escapei, das garras do satanás, hoje, eu passo o amor, eu sei que você não entende, e pensa, será que esse cara está doente? Não, não, tudo que falo vem lá do fundo da mente, e do coração não sou exaltado demais, não sou polivalente, nem me acho capaz, sou falho, filho de Deus, mas mesmo assim muitos, querem ser um dos meus, querendo tudo aquilo que é meu, exaltados de massa e achando valentes capaz, de bater e me machucar, se coloque no seu lugar, as tuas palavras, é como faca fiada, mas Jesus, me protege, nunca me esquece, Senhor, obrigado, por me manter longe dos loucos, que matam e roubam, por cinco reais, exaltados demais, se achando valentes capaz, no mundão tá cheio, eles fazem aquele rosto feio, mentem, lubridiam, tudo por dinheiro, mas pra você, caoseiro, eu dobro o joelho, eu oro por ti, desejo que você e sua família sejam felizes, exaltados demais, exaltados demais, se achando valentes capaz, ó Senhor, obrigado, por me manter meu coração limpo e a minha mente, o meu cérebro ocupado, falando de ti, passando a tua palavra, sim, isso me alegra, isso me renova, me sinto limpo, me sinto perdoado, mesmo no mundão, um cara errado, estou nas mãos de Deus, nos caminhos de Deus, só Deus vai cobrar, você, que sempre vai me julgar, não, não tô preocupado, não, exaltados demais, assim é você, querendo aparecer, hoje eu falo de Deus, glória a Deus, glória a Senhor, aleluias, toda honra e toda glória a ti, Senhor, glória a Senhor, eu não tenho vergonha de falar o nome de Deus, e sei que você que me critica, é louco pra ser um dos meus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, por me afastar daqueles exaltados demais, exaltados demais. Obrigado. Obrigado.